Os grandes contrabandistas aliciam verdadeiros exércitos para passar os produtos ilegalmente pela fronteira. O carregamento é fracionado em pequenas quantidades. Assim, se um deles é pego, o dono da carga perde apenas aquela pequena porcentagem. Os laranjas são apenas fichados e liberados. Eles vêm de vans, de carros e de moto e criam um intenso leve traço aqui pela fronteira. Mas quais as atimanhas usadas pelos contrabandistas para furar a fiscalização e levar medicamentos para o Brasil? Esta é uma rua movimentada no centro de Ciudad del Este, com muitas lojas de materiais para carros e funilarias. Para os paraguaios, elas exercem uma atividade legal, mas também fazem serviços para os contrabandistas. Aqui, nós conseguimos negociar facilmente a construção de um fundo falso para levar contrabando. O nosso produtor é recebido por este homem. Eu tenho um carro, eu precisava saber, eu estou fazendo uma cotação de preço, preciso, eu sou estudante de medicina. Eu precisava ver se eu conseguia dar uma mexidinha ali para colocar um negócio, como é que dá para fazer uns remédios. No banco ou na porta. Se alguém consegue me ajudar, ver se tem como colocar alguma coisa. É para levar? É, eu precisava só para dar uma mexida. Estou cotando o preço ainda. Bom, aí tem que vir depois do meio-dia. Aí eu vejo a prática. E qual que é o preço? Não sei lá, uns R$ 10,00 para isso. Retornamos no horário combinado. Só que você me mostrasse para eu ter uma ideia, mais ou menos, como que o ônibus vai ser, como é que fica, só para eu ter uma ideia. Vai ter que tirar essa pola, né? O homem diz que vamos ter que tirar grande parte do revestimento da porta do motorista para criar um espaço para o contrabando. E depois para... Para tirar lá? Para tirar lá. Eu vou te ensinar como tirar. E não fica com marca? Não, não vai ficar não. Vai também. Fora a tampa aí, mais onde daria para fazer? Só aí? Por exemplo, aqui. Mas como tirar vai ser o negócio. Agora o mecânico olha o porta-malas do veículo. Aqui também vai dar para colocar um pouquinho. Ele aponta para a parte do porta-malas, que fica próxima das rodas. Você consegue fazer pelo mesmo preço? Sim. Daria para fazer nas duas portas, não? Nas quatro dá para fazer nas quatro. Aqui não vai dar para descer o veículo, né? Então coloca nas três e deixa do motorista para abrir. Acabamos de negociar um mocó, um buraco na lateria do carro, para que ele possa levar remédios e anabolizantes. O carro com dois estudantes de medicina brasileiros tinha diversos mocós na lataria. Repare que a área da porta do veículo estava recheada de remédios. Eles financiavam os estudos no Paraguai contrabandeando remédios para o Brasil. São dezenas de caixas prontas para serem vendidas. Em setembro, um policial militar foi preso em Curitiba, levando uma carga de anabolizantes que, no Brasil, seria comercializada por mais de dois milhões de reais. Este outro carro escondia anabolizantes atrás da placa traseira. Já este aqui optou por esconder dezenas de caixas de medicamentos embaixo do capô. Quem é pego importando medicamentos sem o registro da Anvisa ou com remédios adulterados ou falsificados, tem pena ainda maior que a de um traficante de drogas. No caso do tráfico, vai de 5 a 15 anos. No caso dos medicamentos, o mínimo é de 10 anos até 15 anos de cadeia. Tanto os médicos quanto o policial preso fazem parte de um pequeno grupo que é flagrado pela fiscalização. A maioria passa sem incômodo e sabe até os horários com menos fiscais. A gente vê que os guichês estão vazios, as bancadas de fiscalização também. É a oportunidade que os criminosos precisam para passar com os produtos ilegalmente. E quando a fiscalização aperta, tem até protesto. Uma coisa bastante curiosa está acontecendo agora. Os motoristas que estão vindo do Paraguai não querem atravessar, bloquearam aqui a ponte, porque a polícia intensificou a fiscalização. E uma forma de manifestar que eles têm, então, é bloquear o acesso. Mas os grandes contrabandistas têm outras estratégias que movimentam o mercado bilionário em mercadorias. Em 2017, um avião é flagrado pelo super-tucano da Força Aérea Brasileira. Há uma perseguição, inclusive com disparos. Estão atirando! Mas a aeronave consegue voltar ao Paraguai. Houve esses tiros, que a gente chama de interdição. A aeronave acabou pousando no Paraguai e, posteriormente, com outro piloto, foi para a região de Paranavaí, para o aeroporto, que era realmente considerado um porto seguro para eles. E aí, por intervenção nossa, uma equipe da Polícia Civil realizou a apreensão da aeronave. Localizada no interior de São Paulo, a aeronave tinha na asa as barcas dos tiros disparados pelo caça da FAB. A Operação Celeno descobriu que contrabandistas paraguaios levavam de avião eletrônicos e remédios até pistas no interior de São Paulo. De lá, a mercadoria ilegal seguia em carros para grandes capitais. Segundo o Ministério Público Federal, o cabeça do esquema no lado do Paraguai é este homem, Juan Celso Urunaga. As cargas agenciadas por Juan Celso Urunaga podem ser compostas por produtos eletrônicos ou medicamentos e anabolizantes. Um jornalista investigativo do Paraguai falou com nossa equipe por videoconferência e ajudou a traçar o perfil de Urunaga. Fomos até a porta do condomínio onde Urunaga vive, mas assim que ligamos a câmera... Tudo bom? Tudo joia? Eu estou gravando sobre os condomínios. Ah tá, mas é uma coisa mais genérica. A gente não vai entrar. Onde que eu posso ir então? Eu posso ir lá? Do outro lado da rua pode ir? Nos afastamos, mas continuamos monitorados pelo segurança armado com uma escopeta. Nossa presença está incomodando e um carro da polícia se aproxima. Ah, nós estamos gravando matéria sobre condomínios. O policial faz perguntas ao nosso motorista e pede meu nome. Meu nome é Helene. O policial agora anota os dados pessoais do nosso motorista e depois pede meus documentos. Ah, a minha identidade mesmo ficou... Não sei, talvez está no nosso carro ali no lado brasileiro. Eu abro a porta do carro e tento ganhar tempo, mexo na bolsa e procuro minha identificação de jornalista. Nosso motorista sai do carro e passa a gravar o rosto do policial com o celular. É uma abordagem muito estranha. É como se a polícia estivesse protegendo os moradores poderosos desse condomínio. Entrego minha identificação. O policial fala com alguém ao celular. Ele anota nossos dados. Eu recebo de volta minha identificação de jornalista e somos liberados. Aqui também, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpe a molestia. Muito obrigada. Urunaga é acusado de movimentar cerca de 3 bilhões de reais por ano com o contrabando de remédios proibidos e eletrônicos. As autoridades brasileiras pediram a extradição dele. Nós viemos aqui até o condomínio em que ele vive, um dos mais luxuosos de Cidade Leste, para verificar se ele realmente está cumprindo prisão domiciliar, enquanto espera a decisão das autoridades paraguaias. Conseguimos entrar no condomínio e localizamos a casa onde o empresário deveria estar cumprindo prisão domiciliar. É o mesmo local em que aparecem essas fotos, sendo preso pela polícia paraguaia. Havia uma empresa criada por Urunaga, onde se faziam as compras com fatura legal, levadas em aviões ao Brasil. Tocamos a campainha e logo somos recebidos por uma funcionária. Olá, boa tarde. Por favor, senhor Celso. Ele não se encontra. Não se encontra? Como posso falar com ele? Sim, na verdade que não sei. Tem algum teléfono que posso chamar a ele? Eu não tenho nada e a senhora também saiu. Sabe se está de viagem? Sabe quando regressa ou não? Ou seja, a prisão domiciliar de Urunaga é uma ficção. A esposa de Urunaga, Gloria Rios Urunaga, também foi indiciada pelo Ministério Público Federal do Brasil por participação no esquema de contrabando. A base paraguaia da organização criminosa era gerenciada por Juan Celso Urunaga Ledesma e Gloria Rios de Urunaga, que adquiriam as mercadorias de fornecedores e as preparavam para serem embarcadas nos aviões rumo ao Brasil, tendo plena consciência de que tal importação era crime em nosso país. Caso houvesse uma decisão mais dura da justiça paraguaia, os dois deveriam estar numa prisão brasileira. Agora você vai ver como os medicamentos contrabandeados do Paraguai são vendidos livremente nas ruas da cidade de São Paulo. Centro de São Paulo. Aqui é um dos destinos finais de muitos dos anabolizantes e remédios negociados em Ciudad del Este, no Paraguai. Você falou que é 6 dólares cada. 6 dólares. 1.200. Aí daria 1.200. Em uma esquina movimentada, encontramos um homem que negocia remédios na rua. Isso tem Cibutramina, não? Tem. A quanto? 200 reais. 30 companhiais. Do lado paraguaio, a Cibutramina é vendida por 3 dólares e 50 a cartela. Menos de 15 reais. A Cibutramina, 3,50 a cartela. 100 dólares. Agora a mesma cartela, aqui em São Paulo, custa 200 reais. Um valor 13 vezes maior. Um lucro enorme para os contrabandistas. Nosso repórter investigativo pergunta sobre um dos anabolizantes que negociamos no Paraguai. E também tentar levar um beca, se você tiver um beca aí. Um beca, tem dura, subtramina. Para mim, eu tenho tudo. Eu tenho. Durideca, 20 reais. Subtramina, aí dá para melhorar o preço. 200 eu consigo fazer para você a 150. Os 30 comprimidos. Durideca, 20 reais é o mínimo, já que eu consigo. O preço de 20 reais é por apenas 1 ml. Em Cidade Leste, negociamos a ampola de 5 ml por 6 dólares, cerca de 25 reais. Ou seja, 5 reais por ml. Portanto, nas ruas da capital paulista, os mesmos anabolizantes custam 4 vezes mais. Se eu vier hoje mais tarde, que hora eu posso pegar petigo aí? Fico aqui até 5 horas, senão é só mais de manhã cedo. Esse outro homem também vende anabolizantes. Tem, tem que virar o preço. Na década, sai 15 contas. A ampola? De 61 miligramas. No presídio de Hortolândia, interior de São Paulo, nossa equipe foi conversar com um homem preso por comercializar medicamentos clandestinamente. Há quanto tempo você tá preso? Cinco meses. Pra você, foi uma surpresa? Sim. Muita surpresa. Jamais imaginei. Ele responde pelo artigo 273 do Código Penal, que pune quem manipula e vende remédios de forma ilegal. A pena é de 10 a 15 anos. Quantos anos você foi condenado? Cinco anos de semiaberto. Isso depois de ter recorrido, né? Porque a pena poderia ter sido até maior. Dez anos de fechado. Ele só teve a sentença diminuída porque era réu primário. Na farmácia que eu trabalhava vendia remédios controlados sem receita. Sibutramina. Mas a farmácia também vendia outros medicamentos? Vendia. Vendia de onde? Vinha até do Paraguai. Assim como vimos nas ruas, ele diz que a margem de lucro é muito grande. Por quanto se compra um medicamento desse no Paraguai? 15 reais. 15 reais. Pro consumidor? 200 reais. 200 reais. Então é um negócio que envolve muito dinheiro. Muito gratuito. Hoje o homem diz que se arrepende de entrar nesse negócio. expor ou não, minha vida. O que eu quero hoje é só voltar pra minha casa. terima de ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.